Olá, está começando mais um Direto do Gabinete. Hoje nós viemos até o quarto andar da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, Gabinete 401, que pertence ao deputado Linco TJ do União Brasil. Vem comigo. Deputado Linco TJ, olá, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Prazer estar aqui recebendo vocês no nosso gabinete. A gente que agradece, a gente vem saber um pouquinho desse seu cantinho especial aqui. Percebo que dentro do gabinete, gente, ele escolheu algumas fotos interessantes e importantes. Mostra pra gente sobre essas fotos e conta tudo pra gente. Quem são essas pessoas? Essas pessoas são as pessoas que são importantes pra mim. São as pessoas da minha família, a minha esposa Gabriela TJ, meu filho Daniel TJ, Davi TJ, meu pai, a minha mãe querida. É um momento que a gente tem pra estar lembrando da família também. Eu acredito que a gente paga um preço muito alto, poder servir de forma exemplar e de forma próxima. E da forma que a população merece, requer às vezes um preço muito alto. Então a gente às vezes nem sempre tá perto da família. E se a gente não consegue tá perto da família, a gente quer trazer a família pra cá. Então essas fotos, elas são pra isso. Tá certo. Deputado, é a terceira vez, terceira passagem aqui pela casa. Qual que é a expectativa pra esse ano de 2023? A expectativa é com a experiência que eu adquiri nesses dois mandatos, 2010, 2014, 2015 até 2018. E como também vice-governador de Goiás, de 2019 até 2022. Poder servir melhor, servir com mais sensibilidade, servir com mais propriedade. Hoje eu acredito que eu tenho condições porque eu conheço mais o Estado. Conheço a realidade da população. Enquanto vice-governador eu tive a oportunidade de trabalhar diretamente com os principais programas alvos e hoje entregas que estão mudando e vão continuar mudando a vida das pessoas. Então eu volto pra assembleia mais calibrada, eu volto pra assembleia mais consciente, mais sensível e mais pronta pra servir Goiás da forma que o nosso povo merece. Mais de 41 mil votos o senhor recebeu aí nessa última eleição. Como que o senhor se sentiu, já que apesar dos mandatos anteriores, muitos goianos confiam e acreditam nesse seu trabalho? Eu me sinto mais responsabilizado. O poder legislativo, ele passa por um momento delicado no país inteiro. Um momento onde a população precisa ver a nossa resposta. Ela quer ver a resposta dessa casa, dos seus deputados. Ela não quer ver mais problema, ela quer ver resposta para esses problemas. E eu acredito que é possível. Essa casa, as principais mudanças que chegam até a vida das pessoas, os programas sociais, os benefícios, isso tudo é votado aqui, isso é discutido aqui. E daqui saem as mudanças que alcançam a vida das pessoas. E é onde eu quero continuar a poder trabalhar mais durante esse mandato. Ainda com mais capacidade de entregar um Estado que acolhe, que abraça e que recebe bem as pessoas que aqui moram, que pagam os seus impostos. Porque afinal de contas nós não estamos fazendo favor. A gente precisa perder, eu tenho trabalhado muito dentro da minha carreira política com esse conceito de que o que nós estamos fazendo é devolvendo para um cliente. O contribuinte é o nosso cliente, ele paga o nosso salário, ele paga por essa luz que está ligada, por esse piso que nós estamos pisando, por essa televisão que você está assistindo nesse momento. Então a população ela requer uma resposta e nós estamos aqui para levar essa resposta com qualidade. Mais de 41 mil goianos conhecem muito bem o seu trabalho. E para quem não conhece, eu gostaria que o senhor convidasse essa população para vir aqui até o seu gabinete, conhecer um pouco mais do seu dia a dia, do seu trabalho? Com certeza. O trabalho de um deputado não se resume apenas no gabinete. O gabinete é basicamente um lugar onde você tem para poder receber melhor as pessoas, as ideias, discutir os projetos. E eu quero colocar o meu trabalho à disposição de você. Convidar você que está assistindo a gente nesse momento. Vem aqui na Assembleia, aquela mudança que você quer ver acontecer na sua cidade, na sua região, é o momento da gente participar. A gente não consegue construir as coisas afastado ou às vezes só reclamando. Não, venha para cá, vamos discutir, vamos debater, vamos transformar a realidade do nosso estado. Afinal de contas, nós não vamos mudar de Goiás. É o único estado que a gente tem, é o estado que a gente ama e eu tenho certeza que com a sua ajuda, nós deputados estaduais, o governo do estado, o poder judiciário, nós temos condições de entregar um estado ainda melhor para você. Então vem para cá, participe conosco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho